De criança, beber é uma coisa que todo mundo te pergunta também, vai ter filho? Todo mundo quer. E aí, é, as pessoas querem que eu tenha, é menos eu. A realidade é essa. Eu já congelei, já tá congeladinho. Eu já congelei, ó. Tá ali, congelou. Não, não, já congelamos já dentro. Juntos, fecundados. Fecundou, congelou. Ótimo. Tá lá, quietinho. Tá pronto, né? Tá lá, tá lá andando no forno. Pra quando quiser. Pra quando quiser. O problema é o que quiser. E aí? O problema é o que quiser. Aí vai botando um monte de coisa na frente. Não, mas a gente ainda precisa viajar pra tal lugar. Matem um filme, matem, vamos ver. A peça, a viagem, a copa. Tá lá guardadinho. Mas tem uma coisa boa, que eu não posso ter filho. Naturalmente, de formas naturais. Ah, é? Isso é Deus que eu não acredito falando. Fábio, parou, né? Parou, homem. Ah, vou contar essa historinha. Não sei se já contei essa história. Olha que maravilhoso. Isso é Deus que eu não acredito falando. É maluco. Gente. Eu tava, vou contar como é que eu descobri que eu não posso ter filho. Conta. Eu tava nos Estados Unidos com o Nathalie. A gente tava na farmácia. E vocês bem sabem como é pessoas que gostam de farmácia na farmácia. Nos Estados Unidos. Que demais aí. Lá é a Disneylândia 2. Ah, é tudo. É o lugar que a gente mais ama. Eu entro pra comprar uma pasta de dente, fico esperando a Nathalie lá, na montanha russa dos produtos e tal. É, eu tô andando na farmácia que eu sou. Curioso. Daqui a pouco eu olho. E tem um teste de fertilidade pra homem. Olha. Na farmácia. Eu falei, que esquisito. Peguei o ali. Ai, que engraçado. Eu nunca vi isso. Falei, vou comprar. A minha Nathalie falou, pra quê? Ah, curioso, né? Eu falei, achei curiosíssimo. Quero ver o que que é isso. Comprei, beleza. Era ainda 40 dólares. Ainda era caro. Beleza. Deixei. Voltei de viagem. Deixei lá. Esqueci. Passou seis meses um dia mexendo nas coisas. Falei, olha o teste. Menino, eu vou fazer. Deixa eu ver como é que faz pra fazer. E é um trâmite pra fazer. Porque você precisa estar sem ejacular. De três a cinco dias. Então não pode ser muito antes nem muito depois. E aí você, então, ejacula no potinho. E aí você tem que deixar um minuto esperando. Aí você joga um produto. Mistura durante um minuto. Deixa três. Pega com uma seringa. Joga no potinho. No medidor. E esse medidor tem que contar três minutos do relógio. Quando é três minutos, tem que olhar o resultado. Porque se passar um pouquinho, já... Gente, é tipo assim. É uma experiência no laboratório, exato. Break in bed, totalmente. Total, com a sua porra. Exatamente. Nathalia tava se maquiando pra gente sair. Eu falei assim, meu amor, vou fazer. Peraí, deixa eu ver um videozinho, viu? Alguma coisa. É, precisou. Fui lá, beleza. Tá, tá, tá. Foi, pum, tá. Esperei, alquimia. Saindo coisa. E deu porra. É. E aí daqui a pouco, deu teste baixa contagem quase inconclusivo. E eu falei, ó, que esquisito. Nathalia, mas será que você não fez errado? Eu falei, é, posso ter feito errado. Eu falei, ah, quer saber? Vou no médico. Eu tava nem pensando em ter filho. Falei, vou no médico. Aí passou um tempo também, passou, sei lá, mais seis meses. Porque eu não tinha pressa. Fui no urologista. Nunca tinha ido ao urologista. Falei, vou no urologista pra bater papo. E aí, falei, tudo bem, querido, tudo certo. E aí aconteceu até uma coisa engraçada. Sentei na frente dele, eu olhei e falei, meu Deus, o urologista tem que ver coisa de pau? Será que o urologista não vê outra coisa? É, isso não é só... Por um segundo, eu falei, meu Deus, mas eu não vou falar com cara de pau. O cara, não, eu sou menino, eu trato de câncer no pulmão. Será que eu tô no lugar certo? Curiosíssimo. Aí eu, não, era o urologista. Aí eu olhei um pau na parede, falei, não, com certeza ele trata de pau. Ele é um médico muito louco. Um pau na parede, é muito bom. Você já imagina um pau saindo pra fora, igual aqueles... Aqueles glory holes, né? Exato. Aí eu falei pro cara, deixa eu te falar, então, eu fiz esses exames e deu contagem inconclusiva. Aí ele falou, mas você quer ter filho? Eu falei, não, não tô querendo ter filho. Eu quero saber. Mas Nathalie, toma remédio? Eu falei, toma. Ele falou assim, então isso é uma bobagem, esses testes não funcionam. Eu falei, mas é porque deu inconclusivo. Ele falou, não, mas isso aí, pra você fazer um teste de verdade, um espermograma, você precisa estar tentando há um ano ter filho, sabendo que você tá transando sempre, com ela fértil. Eu falei, não, mas é porque eu achei que valia um espermograma. Ele falou, mas não precisa. Eu falei, mas não me custa gozar em outro potinho. Me fala. Eu vou no médico, eu adoro médico. Eu vou lá, faço isso. Ele fala, mas pra quê? Eu falei, me dá. Me deu. Falou, tá bom. Me deu a prescrição. Também não fui imediatamente, fui um ano depois. Caramba. Ah, fui. Fui no potinho. Menina, me liga o médico. Fábio, você tinha razão. Deu uma contagem baixa. Isso não tem a ver com quantidade de esperma que sai. Isso tem a ver com a contagem de espermatozoide. Que assim, pra um homem ter filho naturalmente, normalmente, você pode ter de 150 milhões a 50 milhões de espermatozoides. Isso tem tranquilo. Abaixo disso é menos. O meu deu tipo 2 milhões. Deu baixíssimo. O cara falou, pra você ter filho de forma natural, tem que ser um milagre divino, assim, no nível muito realmente... E você não acredita, então não realmente é. E aí, eu falei, então não posso. Ele falou, é, então acho que... Aí ele falou, então vamos fazer teste pra ver esse tiroides, pra ver as coisas. Mexeu em tudo, não deu nada. Realmente não mexeu em nada. Ele falou, é. Você só vai poder ter filho fazendo a inseminaçãozinha. Eu falei, eu acho até bom. É, porque no seu caso, realmente, é um momento a se escolher, médico. E é uma merda também pra mulher ficar tomando anticoncepcional, por favor, fazendo isso, e pra transar de camisinha, e pra não sei o quê. Mas não é muito curioso você, que assim, não, sempre disse que não queria ter filhos e tal, de repente pegar um teste... Não, mas eu acho, é assim, ao mesmo tempo que eu não quero ter filho, eu entendo... Claro que ele quer, no fundo, no fundo ele quer. Que filho é importante, que filho é interessante, que filho é... Todo mundo acha filho maravilhoso. O que me dá medo de... É, porque filho... O que me dá medo, assim, é pra sempre. O pra sempre me irrita muito. Porque não é um pra sempre assim, não. Porque o problema pra mim não é criança. Ah, é criança. Eu falei, enquanto é ditadura, é uma delícia, gente. O problema é quando vira democracia. Quando você não pode mandar no seu... Porque quando vira adolescente, acabou. Quando vira adulto, acabou. Você pode ter um filho imbecil, você pode ter um filho burro, você pode ter um filho incapaz, você pode ter um filho que não consiga ser bom do que ela. Mas isso só mostra o quanto você é controlador, né? Perfeito, totalmente. Porque você só tá falando todo esse discurso porque você quer que não seja assim, que seja, sabe, que não tem trabalho. Eu não quero que uma coisa de fora venha atrapalhar o andamento da minha vida, que tá ótima. Entendi. Sim, mas vai mudar, né? Você sabe que vai mudar. Então, é por isso mesmo. Não tem como mudar. Exato, mas é por isso que eu não quero ter filho. Porque eu não queria que mudasse. Eu queria que a coisa continuasse assim, que tá ótimo, que tá delicinha. Aí vai vir um troço que vai atrapalhar. Vem um troço. Mas Nathalie quer esse troço. Então, quando a gente começou a namorar, antes de namorar, quando a gente ficou, ela falou assim, ó, porque ela já sabia que eu não queria ter filho. Ela falou, se você não quiser ter filho, você já me avisar agora, porque eu quero ter filho. Eu vou ser mãe, eu quero ter filho. Quantos anos vocês estão juntos? A gente tá há sete anos juntos. Bastante. Bastante. E aí, ela queria imediatamente. Conforme foi passando, eu fui catequizando. Ela foi vendo criança de perto. Nasceu meu sobrinho, que é a coisa mais fofa do mundo, que eu amo, fica lá em casa, a gente se ama e tal. Depois devolta. O devolver é o que dá um alívio na alma. Aí ela foi deixando pra depois, deixando pra depois, deixando pra depois, deixando pra depois. Quando viu, eu até falei, deixa congelado. E aí, tá lá, gostoso. Frozen, né? É, Frozen, exatamente, abraços quentinhos. E aí, ficou lá, porque a gente foi vendo o perrengue. E aí, como pode mudar tudo. Mudar a relação, muda as suas preocupações, muda o seu olhar pro futuro. E eu entendo, lógico, eu tenho uma condição financeira boa, eu vou poder ter babá, eu vou poder... Eu tenho família presente, eu vou ter uma rede de apoio ótima. Você vai viajar pra outros lugares, né? Mais pra negócio de resort do que pra uma Finlândia. Eu sou tão controlador que eu comecei a pensar viagens assim. Eu tô indo pra viagens agora, que eu não posso fazer com criança. Pra quando eu tiver criança, eu poder viajar. Pra Itália, por exemplo, é um lugar ótimo pra criança. Alemanha, tranquilo. Agora, pra ver a Aurora Boreal na Finlândia, não. Então já mata logo esses lugares. Já mata a Antártida agora. É, pra poder fazer o projetinho de... Exatamente. Depois viajar. Então eu comecei a ir pra lugares assim. Por isso que eu fui com ela pra lugares meio malucos, assim, justamente pra já matar isso agora. E aí, congelou lá, óvulo, embrião já fecundado. Obviamente, você congelou vários, né? Porque sabe que às vezes pode... Sim, sim, sim. Então tá, primeira vez, pode não dar certo. É, 60, 40. É super difícil. Mas você congelou, tipo... Você fez aquelas loucurinhas de botar dois embriões? Já não mostra que vinha um gênero? Não, nem podia. Era um só. Não, é um só. Só pode um só, botei um só. Porque às vezes... Ah, tem uma tia se vende. É, porque tem isso. E eu acho graça, porque falando sobre isso de pai, de ser pai, as pessoas falam, mas você vai ser um paizão. Eu falei, mas eu não tenho dúvida. Eu vou ser um pai maravilhoso. É, eu também. Eu vou ser um pai foda. Meu filho é que eu não tenho essa garantia, se ele vai ser. Eu queria era combinar com ele, pra ele ser um cara legal. Mas na tua casa, a tua família é grande, você é de uma família de muitos irmãos. Eu tenho três irmãs. Eu tenho muitos tios e tias. Tenho bastante primos. Não uma coisa louca, assim, de cem primos, mas tenho lá meus quinze primos. E aí, passar Natal junto? Sempre passou Natal junto, a vida toda. Até o momento que eu comecei a viajar, eu só tinha férias no Natal, então eu nunca mais passei Natal em casa, fui viajar. Agora eu passo Natal no Egito, no Vietnã. Passo Natal nesses lugares doidos. Mas sempre, eu gosto de família. Eu gosto de estar junto, eu gosto de festa de família, eu gosto de me reunir, eu gosto de... Eu lembro um dia, era um domingo à tarde, e aí me ligou um amigo e falou, Fábio, você tá onde? Eu falei, tô no aniversário da minha tira. Ele falou, que chato. Eu falei, não, fui eu que organizei. É isso. É porque eu gosto, assim, eu tenho interesse, eu gosto de viajar com a família, eu gosto de estar junto e ouvir e tal. Então eu sou famíliazinha, assim. Então mais um motivo pra você seguir essa, né, a sua família, né? Você é o cara da família que todo mundo fica esperando, assim, tipo, ah, o Porchat vai chegar, o Fábio vai chegar, vai ser uma alegria, vai ser uma... Será? Será? Não sei, boa pergunta. Deve ser, sabia. Porque sempre tem o cara da família que tá tudo meio boring ali, aí chega... Não, eu acho que eu já fui mais essa pessoa. Eu acho que quando eu comecei a virar profissional disso... Aí você deu uma relaxada. Eu acho que as pessoas pararam de... O que eu faço muito, assim, eu gosto muito de puxar conversa e de não deixar a conversa morrer. Morrer. Então eu fico meio entrevistando a minha família. Pra puxar assunto. Eles te pedem dinheiro emprestado, tá todo mundo bem. Não, tá todo mundo bem, tá tudo direito. Graças a Deus, acontece. Acontece, acontece. Mas eu vou puxando mais assunto e querendo saber de como é que tá lá e o que você faz e o que tá acontecendo lá. Eu vou gostando de ouvir essas histórias. Mas eu me relaciono muito, assim, com eles de passar o carnaval, passar, chamar pra viagem. É isso, fui com a minha família pra Tanzânia. Fomos pra família, andando de balão na Tanzânia com a minha avó. Aí fomos a Curaçal com a família toda. E eles amam a Nathalie. Amam a Nathalie. E a família dela também. Você tá bem com a sua sogra? Super, super. Aí você pega umas peças da sua sogra, não tem? Ah, tem trote pra minha sogra. Minha sogra acredita em tudo. Eu sempre me dei muito bem com as outras famílias também, assim, das minhas ex-mulheres, ex-namoradas. Porque é isso, e quando por algum motivo a família, ela é meio se dar mal com a família, eu faço, isso não aconteceu. Eu falo, gente, mas não pode ficar brigada com a família. Tem que ter a família ali do lado. Tem que ter, ah, mas fulano é chato. Eu sei que é chato, mas a vida é assim. Tanto é que a Nathalie saiu do grupo da família dela, o WhatsApp, eu continuei. Ela se puteceu, foi embora, fiquei eu lá. A sua família já tá no nível, assim, de defender a Nathalie? Porque tem isso também, né? Você já era. É, é Nathalie Futebol Clube. Total, meu sobrinho, outro dia eu tava fazendo a live lá em Canoa Quebrada, eu tava fazendo a live, liguei pra minha mãe, ela tava com o meu afiliado, falei, mãe, tudo bem, João Francisco, tudo bem? Ele olhou pra mim e falou assim, cadê a Nathalie? Tipo, é possível. Eu falei, não, ela tá lá sentada. Ele, ah, tá, cinco anos, ah, tá. Todo mundo fica preocupado. Todo mundo fica preocupado.